Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de perguntas e respostas, telemedicina na prática. Hoje o nosso episódio é de número 64. E aqui eu vou responder as dúvidas dos colegas médicos que desejam ter mais liberdade utilizando a telemedicina no seu dia a dia. E eu sou a Strubal César, sou médico, educador, e hoje eu vou responder essas dúvidas que os colegas têm nos mandados relacionados a plantão, plantão presencial versus telemedicina. Então vamos lá, o que os médicos precisam saber sobre isso. Então fique à vontade para perguntar durante a live e no final eu vou responder. Aqui no Instagram você pode também enviar aqui umas mensagens, mas lá no YouTube a gente tem o canal Telemedicina na Prática, onde tem uma caixa de chat, fica mais fácil a gente visualizar, conversar por lá, tá bom? Então vamos lá, as perguntas que os colegas mandam em relação a plantão presencial versus telemedicina. Então a primeira questão que muitos colegas perguntam é, que médicos podem fazer esse tipo de atendimento via plantão de telemedicina? Somente clínicos gerais, os especialistas também podem? Então existe, é claro, uma demanda por médicos clínicos e também por especialistas para atendimento por telemedicina. Muitas empresas que fazem um sistema de atendimento tipo de plantão, pronto atendimento de telemedicina, né? Claro, aqui não estamos falando para emergências médicas, né? Mas são situações que possam ser feitas por telemedicina. Muitas empresas buscam, desde clínicos gerais, a especialistas focais. Uma área que tem sido bem requisitada são os médicos especialistas em medicina de família, tá? Que é a minha especialidade. Mas eu tenho alunos e alunas do curso de formação telemedicina na prática, por exemplo, a doutora Renata, aquela clínica geral, ela fazia plantões presenciais, ela migrou para muitos horários para o plantão de atendimento por telemedicina. Tem a doutora Giane, que é médica especialista de família, assim como eu, e temos algumas especialistas também que trabalham nesse sistema, né? Atendendo, claro, dentro da sua especialidade, uma agenda, né? De pacientes por telemedicina para essas empresas que têm esse sistema, né? De atendimento online. Então, temos a doutora Daniela, que é endocrinologista, a doutora Taciana, dermatologista, que fazem também na especialidade delas, tá? Então, tem muitas empresas, né? Que têm solicitado médicos que façam atendimentos por telemedicina. Algumas fazem uma escala de horário, outras é por agionamento mesmo, tá? Então, elas fazem essa intermediação entre médicos e pacientes ou contratam serviços dos médicos, né? Ou seja, carga horária ou número de atendimentos, por exemplo, tá? Muita gente também manda perguntas perguntando, né? Que empresas oferecem oportunidades para médicos fazendo, tipo, atendimento de plantão por telemedicina ou, né? Com horários. Então, assim, ó, existem várias empresas que oferecem esse sistema de trabalho. Dentro do curso de formação de telemedicina na prática, quando eu recebo vagas, né? Porque o meu canal no YouTube hoje é o que mais tem aí sobre telemedicina, né? Acredito que no Instagram também, certamente, é o canal mais focado em telemedicina que tem no Brasil. E acaba que muitas empresas, né? Gestores, né? Acabam entrando em contato comigo e muitas vezes me enviam algumas oportunidades, estão buscando alguns médicos e eu repasso isso aos alunos do curso. E também, com a colaboração de muitos alunos do curso, também a gente já trocou informações ali com os nossos alunos sobre oportunidades, né? Inclusive, eu quero saudar aqui o doutor Rubens, né? Que está nos acompanhando, cardiologista de Brasília. Muito obrigado, doutor Rubens. Sempre é uma satisfação vê-lo aqui acompanhando a nossa live. E o doutor Rubens já compartilhou conosco também algumas oportunidades. Até recentemente, né? Que ele achou algumas oportunidades. Ele compartilhou comigo, com os alunos do curso de formação de telemedicina na prática, né? Eu agradeço aí, doutor Rubens. Muito obrigado. Em nome também dos outros colegas. E ontem... Ontem não, né? Foi essa semana agora. Estou um pouquinho perdido no horário aí. Eu estava viajando, voltei para casa. Mas na viagem também, continuei atendendo por telemedicina, né? E até vou falar um pouquinho sobre isso também. Um pouquinho mais à frente, me lembrei de algumas questões aí que são relacionadas a isso que a gente está falando. Então, eu recebi contato de um gestor, né? Que faz a escala, né? De uma empresa. E eles estavam precisando, por exemplo, de psiquiatras. E aí eu mandei para os nossos alunos do curso de formação de telemedicina na prática essa oportunidade, né? Não sou uma empresa de RH, tá, gente? Não é nada disso. Mas, por ter esse network, a gente acaba trocando essas informações com os colegas que estão no curso de formação de telemedicina na prática, tá? E esse mesmo gestor, eu vou até passar para o pessoal, ele deixou o contato de e-mail para quem tem interesse, né? Aí ele vai formar um banco de interessados também em atender. Então, quando eles precisam, eles podem ter ali os currículos e tal, né? Então, para os alunos do curso de formação de telemedicina na prática, eu tenho esse network aí que a gente tem feito e está sendo bem produtivo, né? Então, alguns alunos daqui já até, né, que querem, né, atender nesse sistema, já estão aí algumas empresas, conseguiram encaixar dentro de algumas empresas, né? E, claro, né, tem outros colegas que o objetivo deles para a telemedicina não é esse, né? Ah, eu tenho um consultório, quero usar para otimizar minha agenda, fazer retornos de pacientes, aí eu libero, né, da agenda do presencial para novas consultas, tá? Então, a telemedicina também tem essa vantagem. Para quem quer consultório, você consegue otimizar a tua agenda e também consegue também dar mais atenção aos seus pacientes ao longo do tempo, porque quando eles precisam, é um exemplo que tem contato contigo e você pode oferecer aí o suporte por telemedicina quando necessário, tá? Uma dúvida muito frequente que as pessoas mandam também é sobre a questão do valor, né? Ah, quanto paga a telemedicina nesse sistema de plantão? Tem valores aí por hora, por atendimento? Como é que é feita essa questão, tá? Então, mais uma vez lembrando, eu estou falando para o pessoal que está interessado em fazer atendimentos para outras empresas, tá? Quando a gente fala do consultório particular na telemedicina, eu oriento meus alunos a manter o mesmo valor que você pratica no particular que você faça também na telemedicina. Afinal de contas, o trabalho é o mesmo, responsabilidade é a mesma, tá? Mas na questão desses atendimentos tipo plantão, telemedicina, o que eu reparei é que é muito similar ao valor da hora plantão. Claro que varia muito também aqui no Brasil, às vezes, a sua realidade, a sua região, tá? Eu vou falar, por exemplo, aqui na minha região Santa Catarina, né? Oeste de Santa Catarina. Eu não vou citar o nome da cidade, tá? Mas eu moro numa cidade referência, que é Chapecó. E uma cidade, né? Essa que eu não vou citar o nome, aqui que fica no entorno, né? Mais ou menos entre 60, né? Voltando a não dizer qual cidade que é, né? Entre 60, 100 quilômetros quase. Essa cidade estava precisando, né? De plantonistas, né? No hospital. É uma cidade pequena, né? Ela tem cerca de uns 8 mil habitantes, mais ou menos. E ela tem um hospital na cidade e precisa de plantonistas. E eles estavam pagando 80 reais a hora, tá? Então, vamos fazer a conta aí. Em 10 horas dá mais ou menos 800 reais, mais 960 reais em 12 horas de plantão, tá? E você compara com algumas empresas, né? medicina que pagam valores semelhantes, né? Aqui o trabalho até paga mais, né? E então, você tem que fazer essa conta, né? Dos benefícios que você tem, por exemplo, antes de você se deslocar, né? Vamos dizer que o cara mora aqui em Chapecó, o médico mora em Chapecó e vai até essa cidade da plantão. Tem um deslocamento, né? Vai ter que pegar a estrada, tem combustível, né? Tem um tempo de deslocamento, né? Ele vai perder uma hora pra ir, uma hora pra voltar. Então, ele tem que colocar isso na ponta do lápis. Então, você tem que ver que, por telemedicina, você pode atender sem se deslocar da sua casa, por exemplo, ou do seu consultório. Você tem mais liberdade de tempo, liberdade geográfica também. Então, eu mesmo pude viajar agora, essa semana. Estava lá em Júliaí, em São Paulo, né? E tinha os meus horários de atendimento telemedicina e eu pude fazê-lo, tranquilo. Então, o fato de eu estar viajando não fez com que eu interrompesse a minha rotina de atendimento, porque eu tenho os meus horários que eu faço aqui também, na minha casa. Hoje, eu estava atendendo telemedicina antes de começar aqui essa live. Então, isso é muito prático, né? Você pode ter essa liberdade de geográfica. E outra questão também que eu vejo, né? Eu estava lá em São Paulo, como eu falei para vocês. E na hora que eu estava me deslocando para o aeroporto, eu saí lá de Júliaí, né? Eu tinha feito itinerário também para pegar voo em Guarulhos. E então, pá, mas era um trânsito, né? A gente pôr um trânsito que era previsto uma hora, acho que era uma hora e quatro minutos de deslocamento no GPS. E no final, a gente levou uma hora e quarenta, né? Então, assim, aquele trânsito todo de São Paulo, né? Eu até estava lá dirigindo e eu falei com a minha esposa, né? Nossa, que saudade lá de Chapecó, que não tem tanto trânsito, né? E a gente comentou, né? Também da questão da telemedicina, né? Que imagina uma pessoa que trabalha lá em São Paulo e tem que se deslocar, atravessar, vamos dizer, a Marginal Pinheiros, a Marginal TT, para chegar em um local que você trabalha, né? Que vai dar plantão. Então, sei lá, vai levar uma hora e meia, né? Aí, no trânsito, aí volta também depois do plantão cansado, né? Poxa, é muito benefício, né? Você poder ir migrando, né? Para esse atendimento de telemedicina e deslocando essa carga horária que você fica aí no trânsito, né? Então, eu pensei em quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro também, né? Questões relacionadas até à segurança, né? Deslocamento à noite, madrugada, para ir para um plantão, voltar. Não estou dizendo que é para todo mundo parar e dar plantão presencial, porque, né? Tem gente que gosta, é necessário, é preciso, mas tem pessoas que, por vários motivos também, não querem mais essa rotina, né? Então, você tem que pensar, né? No seu estilo de vida, né? No seu momento de vida para fazer essas escolhas, tá? Até se for falar em escolha, eu ia falar para todo mundo ir para uma cidade pequena, porque eu gosto de morar em cidade menor, né? Aquela loucura ali de cidade grande, eu gosto de ir em vez em quando, mas no meu dia a dia, eu gosto daqui do meu comodidade, né? Bom, então, além disso, tem outros fatores que geram gastos, né? Eu conheço médicos que têm um consultório num local e preciso alugar uma vaga, né? Para colocar o carro. Então, além de ter um consultório que consome, né? Vai ter que alugar uma vaga para colocar o carro quando ele vai trabalhar. Então, veja, tem muitos gastos que as pessoas não põem na ponta do lápis quando vão fazer o trabalho presencial. Então, às vezes, fazem uma comparação simplista, né? Ah, a minha empresa de telemedicina me ofereceu tal valor, né? Ah, não achei adequado, né? Cada um está no momento da sua carreira, como eu sempre falo. Mas, um dia, uma médica falou isso para mim, eu falei, ah, doutor, quanto é que estão pagando no convênio que a senhora atende aí na sua cidade? Ela falou, ah, tanto. Eu falei, olha, se você fizer a conta, divide ali o atendimento e o retorno, vai dar um valor muito semelhante a esse que te ofereceram. E outra coisa, você não vai ter que se deslocar, você não vai gastar com o aluguel do espaço. Você tem várias coisas que você vai ter de economia e não ter o atendimento feito presencialmente, né? Porque você pode trabalhar para uma empresa. Além do que, a empresa que está gastando, né? Vamos dizer assim, na questão da publicidade, na captação de pacientes, né? De manutenção de regimes, um monte de coisa que você, de repente, não precisa ter esse gasto. Então, tem que pesar na balança, né? Vale a pena eu manter ali uma atividade presencial ou num plantão, né? Tem que colocar na balança. Tem a questão também, né? De gostar de atender presencialmente, né? Eu gosto também. Então, eu faço consultório híbrido, eu atendo presencial, eu atendo online, eu tenho aí essa questão toda que eu faço esse mix, né? Para manter aí também o atendimento presencial. E eu gosto, é algo que eu gosto de fazer também. Mas eu tenho colegas aqui, médicos também do curso, e alguns optaram para fazer 100% online. Estão mudando aí até as suas rotinas e estão bem satisfeitos, né? Como eu falei, tem a questão aí da doutora que é clínica e já começou a mudar, já fazer mais atendimentos online, né? Por ter na medicina e não ter que se deslocar mais. Ela ficou bem satisfeita nesse ponto, né? Eu tô vendo que tá chegando algumas perguntas aqui, e só para encerrar essa questão do valor, né? Você tem que fazer uma comparação. Vamos falar de plantão, novamente, tá? Então, quanto paga o plantão na porta do hospital, né? Da região que você mora, que você reside ou que você trabalha, né? Você dá plantão. Pega esse valor e divide também pelo número de pacientes que você atende naquele período, né? De 12 horas, por exemplo. Então, ah, em 12 horas, atende X pacientes. Faz lá a divisão e você vai ver quanto você tá recebendo por atendimento médico. E um dia, conversando com um colega médico, na verdade nem colega, né? É amigo mesmo, né? Esse daí é um amigão meu. E ele trabalha no estado do Rio de Janeiro. Aí, quando ele me falou o valor, eu dividi pelo número de pacientes que ele atendia, aí a gente chegou ao valor de 12 reais e 50 centavos por atendimento que ele realizava no plantão, né? Então, assim, ele ficou chocado, porque ele nunca tinha feito essa conta, assim, né? Parado para fazer esse raciocínio. E aí ele falou, nossa, cara, realmente, né? Aí eu falei, olha, tem opções por telemedicina que falavam até bem mais do que isso, né? Ele falou, poxa, eu não tinha parado para fazer essa conta. Muita gente, a gente, quando tá na nossa atividade profissional, na medicina, às vezes a gente fica tão imerso, né? Naquele tipo de maneira como fomos treinados, educados, né? Para trabalhar. E a gente não faz essas contas que fazem diferença no nosso pedro. E a gente acha que é normal, né? Eu tô lá no plantão de UPA e são seis atendimentos por hora e, né? Aquilo assim mesmo e eu acho que eu sou forte, eu tenho que aguentar e tenho que fazer e não para para fazer esses questionamentos, né? Uma carga, às vezes, excessiva de trabalho, deslocamento, riscos que você corre, às vezes, para fazer a tua atividade profissional. Eu me lembro, eu estudei no Rio de Janeiro, tinha plantão, por exemplo, de sobreaviso no hospital, mas ninguém era sobreaviso. Um médico especialista ficava lá no hospital porque não tinha como ele ser sobreaviso, deslocar até a casa dele e chamar ele e ir para o hospital. Ficava lá, dormia lá, né? E, às vezes, era chamado, às vezes, não, né? Por exemplo, algumas especialidades que tinham lá no hospital geral, né? Autopedista era chamado com frequência, né? Mas tinha cirurgião vascular, tinha vários especialistas que estavam lá, né? No local. É diferente quando a gente fala de sobreaviso nas cidades, né? Do interior. Então, aí eu tava exemplificando pela questão do deslocamento, né? Imagino você se deslocar à noite, de madrugada, em grandes cidades, né? E a gente sabe que é arriscado, né? Então, a telemedicina, ela tem esses pontos de vantagem que você pode ir trazendo aí pro dia a dia e até, pra quem quer, ir tirando, né? A carga horária de atendimentos presenciais e fazendo sua atividade por telemedicina, tá bom? Então, não esqueça de fazer essa conta, né? Quem tá interessado em fazer atendimento para empresas, né? Como terceirizado, tem que colocar isso na ponta do lápis. Números de atendimentos, carga horária, né? Que você faz no presencial, contra o que estão te oferecendo, por exemplo, por telemedicina, tá? Então, agora eu vou responder algumas perguntas que nos deixaram aqui. Olha só. Perguntas aqui. Essa pergunta não é bem do nosso assunto, né? Um colega tá perguntando sobre se o médico pode fazer anúncios no Facebook Ads para captar clientes, tá? Então, olha só. Existem normas em relação à publicidade médica. Eu sempre sugiro as pessoas buscarem a resolução 1974, barra 11. Ela precisa até ser atualizada, porque ela tem um ponto lá que conflita, né? Com a resolução de telemedicina. Então, como a resolução de telemedicina tá válida, aquele item, né? Que conflita deve ser revogado, né? Mas, em relação às outras questões lá relacionadas à publicidade médica, eu conselho o colega dar uma olhadinha lá. Resolução 1974, barra 11, tá? E outra, a gente vai em contato com o CODAMI, né? Do TRM local, para tirar algumas dúvidas eventuais sobre essa questão de publicidade. se você fizer dentro das normas, né? Não é proibido, até onde eu lembro que tem, né? Você fazer tráfego pago, né? Porque o Facebook Ads é um tipo de tráfego pago. Mas desde que você respeite essas normas das resoluções do Conselho Federal de Medicina, tá? Aqui, deixo uma dica aqui, né? Não é dica, porque o pessoal fala que dica não é assim, então. É uma sugestão, né? Também de acompanhar um perfil que é muito legal aí no Instagram, que é o perfil da professora Simone Pamponet, tá? Busca esse perfil aí no Instagram, que você vai gostar aqui. Eu acredito que vai ter muitas respostas para essa dúvida que você trouxe, tá? E outras que você vai ter aí sobre esse tipo de assunto, que é relacionado à publicidade médica, tá? A professora Simone, ela tem um material muito bom sobre isso. E ela é uma pessoa que já está aí na área também, há algum tempo trabalhando aí com médicos também. Então, é bem legal você acompanhar, tá? É prof, é arroba prof, né? Ponto Simone Pamponet, tá? Olha só, aproveitar e saudar aqui os alunos da Universidade Federal da Fronteira Sul, a qual eu já fui professor, né? Aqui na... Através da Atlética. Fico muito feliz em vê-los aqui. Obrigado, a Atlética da Universidade Federal da Fronteira Sul. A manada, né? Não valeu manada. Tudo de bom para vocês aí. Muito legal. É bom, né? O Instagram, essas lives também me dão essa oportunidade de rever o pessoal, né? Vários amigos de turma também, que já apareceram por aqui também. Muito obrigado por ir. Vamos ver aqui no Instagram se tem mais alguma pergunta. Ah, tá. Ah, sim. Isso é muito importante, tá? Uma pergunta que deixaram aqui no Instagram, não é sobre plantão e telemedicina, né? Mas é importante também. É importante porque é telemedicina e é medicina, tá? Olha só, ele fala aqui sobre... Explica mais sobre a importância de descrever no prontuário, em relação à questão da avaliação física, né? Então, assim, a telemedicina, ela tem essa limitação do exame físico, tá? Isso deve estar postando até no termo de consentimento livre esclarecido que você envia ao paciente antes de iniciar uma teleconsulta. Como a gente está falando dessas empresas de plantão, né? De atendimento para telemedicina, as empresas são responsáveis por isso, tá? Elas precisam fazer essa comunicação, o termo de consentimento livre esclarecido, para que o paciente faça o seu atendimento, tá? A questão do registro em prontuário está lá na resolução da telemedicina, tá? Resolução 2314 de 2022. E lá está escrito que o atendimento deve ser registrado em prontuário. Então, entra uma questão importante também, é que você não deve ficar fazendo mais atendimento por WhatsApp informal, porque você não está registrando isso em prontuário, tá? Alguns colegas falam, ah, mas eu fiz print de tela. Não está escrito na resolução. Print de tela tem validade como prontuário eletrônico. Não, print de tela não tem validade. Tem que registrar, tem que fazer o registro. Ou em prontuário eletrônico, ou em prontuário físico, inclusive, tá? Está lá na resolução. Dentro do curso de formação telemedicina na prática, eu falo um pouco mais sobre como fazer isso, né? E quando tem a questão de um colega, ah, eu precisei fazer uma anotação em prontuário físico, eu me explico melhor como você deixa isso mais amarradinho, tá? Em relação ao exame de físico, muita gente tem essa dúvida, ah, não tem exame de físico na telemedicina? Da maneira como a gente conhece, e da maneira que a gente aprendeu, não tem exame de físico dessa maneira. Mas, através de uma videochamada, né? Uma boa videochamada, você tem várias coisas que você consegue avaliar, tá? Então, o exame de físico da telemedicina, ele está baseado na inspeção, tá? Claro que a tecnologia está avançando, e a gente vai ter mais devices aí, mais equipamentos, para fazer a transmissão, por exemplo, de sons, imagens melhores, né? Já existem equipamentos que fazem a transmissão do som da ausculta do tórax, tá? Cardíaco, pulmonar. Tem equipamentos que você acopla no celular alguns, vamos dizer assim, adaptadores, para fazer uma horoscopia, uma otoscopia, equipamentos que têm aferição da temperatura, oxímetro, tudo acoplado num equipamento só, tá? E esses dados são enviados para o médico. Então, cada vez mais, a gente vai ter essa possibilidade de incrementar um exame físico à distância, não presencial, tá? Então, como eu sempre falo, existe, mas não da maneira como a gente aprendeu, tá? E a gente tem que reaprender, tá? Porque é uma questão da telepropedeutica, propedeutica médica na telemedicina. Então, a gente tem que discutir mais isso. Eu já levo para a cadeira de semiologia médica, onde eu dou aula, sobre esse tipo de assunto. Eu dou aula tradicional de semiologia, né? Anamnese, anamnese físico, como a gente faz no nosso dia a dia, no presencial, mas já começa a fazer as analogias, né? E comparações com situações que possam vir a ser atendidas por telemedicina. Tá certo? Então, muito boa pergunta também. E a gente vai falando mais aí sobre telemedicina aqui no canal do YouTube, Telemedicina na Prática, e no Instagram, Telemedicina na Prática. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, compartilha com aquele colega médico que precisa saber mais sobre isso, que tem interesse sobre esse assunto, e clica aqui no link aqui no YouTube, no link abaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram, e inscreva-se na lista de espera da nossa próxima turma do curso de formação telemedicina na Prática. E toda semana eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube, e você pode também enviar as suas perguntas no directo do Instagram, que a gente seleciona, faz o apanhado, e traz aqui nessa live de perguntas e respostas. tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, obrigado pela presença e participação de vocês, e até a próxima.